Salve acelerados! Você, eu não sei, mas eu acredito que todo entusiasta de carros tem que namorar certas categorias de veículo. Por exemplo, qual conversível de dois lugares você vai ter quando tiver dinheiro sobrando? Essa é uma muito comum da gente namorar. Agora tem uma outra que eu acho muito importante também, que é qual carro você teria em caso de apocalipse zumbi? Então, nesse caso, deixa eu apresentar para vocês aqui uma boa alternativa para esse cenário que, antigamente, era muito hipotético e hoje em dia parece, infelizmente, cada vez mais possível. Esta Land Rover 2001 RestoMod, que está aqui à venda na The Gear. Primeiramente, deixa eu lembrar que todos os autódromos aqui no estado de São Paulo seguem fechados e, por isso, a gente tem buscado formatos um pouco diferentes de conteúdos aqui para não deixar vocês sem ter o que assistir aí em casa. Mas vamos falar sobre o que é RestoMod. A gente já falou algumas vezes sobre RestoMod no acelerados. É uma sigla em inglês, põe na tela aí a edição, para restauração moderna, né? Restoration com Modern juntos. E algumas marcas fizeram do RestoMod uma verdadeira galinha de ovos de ouro aí, né? Pode pôr também aí na tela edição, alguns que a gente até já conheceu de perto, como, por exemplo, os Porsche Singer, os Toyotas Bandeirantes ou FJ Cruisers, feitos pela FJ Company também nos Estados Unidos. Temos também a Icon, né, de ícone, que faz muito dinheiro vendendo broncos de primeira geração reimaginados nos Estados Unidos. E um carro que se presta muito a esse tipo de trabalho é a Land Rover Defender de geração anterior, né? Não a geração atual modernizada. Um carro que durou muito tempo, com uma mecânica muito robusta e que aqui no Brasil veio oficialmente entre 97 e 2005. Então é um carro relativamente fácil de encontrar e não tão caro assim. Você pode partir de uma Defender aí que viu dias de trabalho intenso, restaurá-la e colocar alguns elementos modernos que tornam esse carro um charme e uma delícia de ganhar no dia a dia. Vamos começar falando de mecânica. Eu vou abrir o capô e se você é um incauto, você abriria a porta à esquerda. Você está errado, amigo, porque o Land Rover Defender era um carro de trabalho, um carro de concepção militar. Então, certos luxos, como trocar o gatilho do capô, quando se trocava da mão direita inglesa para a mão esquerda, não eram feitos, né? Então aqui no Defenderzão, a gente tem o gatilho do capô do lado direito, uma linguetinha aqui convencional. Olha, surpreendentemente leve a tampa aqui. E aqui, nesse caso, esse carro foi restaurado aqui em São Paulo por uma oficina chamada Land Center. Nesse caso aqui, a gente tem a mecânica original do Defender, o motor DDI, quatro cilindros, praticamente indestrutível, mas uma das coisas muito interessantes quando você fala de restomod, qualidade. Por exemplo, aqui no Defender, você tem um cofre de motor bastante amplo, né? Olha só quanto espaço disponível aqui a gente tem. Então, nada impede você, mais criativo e com mais recursos financeiros, quem sabe, de colocar, por que não, um V8 LS de Camaro aqui. Nos Estados Unidos é relativamente frequente esse tipo de modificação. Aqui na realidade brasileira, faz mais sentido, né? Até financeiramente, você manter aí a robustez e o torque do motor diesel. Bora conhecer por dentro o que foi feito nessa joia aqui, que tem alguns detalhes que também caracterizam um restomod, né? Um restomod você traz um conceito, uma... você imagina o que o carro poderia ter sido, né? Então, por exemplo, a gente tem os badges aqui da Land Rover Special Vehicles, né? A SVO, como é conhecido dentro do grupo Jaguar Land Rover, tem um adesivo aqui comemorativo de 70 anos de Land. É como se fosse um carro que saiu da fábrica desse jeito, uma série especial, né? Aqui atrás, para quem é landeiro raiz, it's not a car, it's a philosophy. Se você abordar isso aqui como um carro, ele não vai fazer tanto sentido. Você tem que entender que ele é uma filosofia. Aqui mais um charme, ó. O badzinho Land Rover original, né? Lá dos anos 40, do Land Rover Series 1, porque a vida é curta demais para guiar carros boring, né? Carros entediantes. Outra coisa muito bacana aqui na frente, já que eu comecei a falar sobre essa questão do que é o restomod, né? Vocês repararam aqui que os faróis faróis são muito mais modernos, né? São do que a Defender terminou no fim da vida na Europa, o modelo que a gente nunca teve aqui no Brasil. Então, são faróis de LED aqui, com projetor moderno, não é o farol de vidro que a gente está acostumado a ver na Defender. Só isso já dá uma modernizada, um up no visual da dianteira do carro muito legal. Essa pintura, agora está na moda chamar de matte, né? É a pintura fosca, preta tradicional, preta. Dá muito essa sensação de que o carro está apto, sim, a enfrentar apocalipses zumbi. Aqui dentro, para quem não conhece o Defender, a gente não precisa repetir, né? É um Jeep militar na origem. Então, vocês veem aqui, por exemplo, os painéis de porta são super despojados, mas nessa unidade aqui, eles foram revestidos de couro, né? E aqui no interior, a gente tem bancos mais concha, que tem um aroma de couro inglês aqui, que, olha, dá vontade de comer o banco, de tão cheiroso. A gente tem também um Sompioner contemporâneo, todo o revestimento interno aqui refeito, uma espécie de, quase um veludo aqui, também escurecido. O carro está com esses bancos de couro aqui atrás também. O Defender 90, esse curtinho, se você não é tão acostumado, ele tem os bancos atrás como se fosse uma caminhonetezinha militar, né? Os bancos são longitudinais em relação ao carro. Volante original, mas revestido de couro. E aqui outra peculiaridade, que é legal demais, se você está namorando a ideia de comprar esse carro, que está pelo preço de R$ 179 mil, a gente já vai falar um pouco mais sobre esse preço, mas se você nunca guiou um Defender, ó, já te dou uma dica aqui, ó. A pedaleira é muito deslocada para a esquerda, galera, pelo mesmo motivo do gatilho do capô estar do lado de lá, né? Era a adaptação da mão inglesa para a mão tradicional, mão americana ou brasileira, vamos chamar assim, mais barata, menos complicada possível. Então, pegou ali aquela pedaleira, jogou do lado de cá, por causa do túnel, ela fica muito deslocada para a esquerda. Então, aqui, onde está o freio, ó, a minha posição reta, onde está o freio seria a embreagem em um carro normal. Então, quando você vai pisar na embreagem, você tem que lembrar de deslocar muito o pé para a esquerda, é que você tem o freio no pedal direito. Certa feita, eu estava com uma Defender 90 na rodovia Raposo Tavares, rumo ao Embu das Arts, para comprar móveis rústicos para o meu novo apartamento e fui passar de marcha, amigo, e freiei com o pé esquerdo a 110 por hora na fila da esquerda e quase matei do coração o caminhoneiro que veio atrás. Então, você tem que se condicionar sempre aqui, para deixar os pés um pouquinho mais apoiados para a esquerda, faz parte do charme do carro. Mas, voltando aqui à parte de trás, esse gatilho aqui também é muito clássico dos Defender, inclusive, os modelos mais antigos, né, dos anos 70, 80 mesmo, o próprio puxador das portas, é esse mesmo estilo aqui, desse puxador da traseira, não tem aquela maçaneta moderna que vocês viram aqui. Dá uma olhada aqui, Munhoz, que demais que é. Imagina, se você tem filho, o barato que não é. Pai, vamos passear de Defender, você entra pela porta de trás, agacha a cabeça aqui e vem nos banquinhos militares aqui, curtindo a paisagem pelas janelas Safari, né, que é como a Land Rover chama essas janelinhas aqui do teto. Mas, como eu vinha falando, esse carro restaurado com esse conceito pela Land Center e a venda aqui na Deguero está com preço de 179 mil reais. 179 mil e 900 reais para ser mais preciso. No fim das contas, isso é caro, isso é barato, é aí que entra toda essa ideia do conceito Restomod, porque, em teoria, cada unidade que você faz é uma unidade única, é um conceito que você imagina que talvez a própria fábrica pudesse ter feito daquela forma. Os próprios Porsche Singer oficialmente se chamam Porsche 911, reimaginado pela Singer. Então, você está comprando aqui, não só o valor de um carro doador e também, não só o valor de uma reforma mecânica pura e simples, que também é algo bastante caro, né galera. Imagina você trazer uma mecânica de Land Rover Defender para um estado de zero, como está essa aqui. Então, você tem sim esses custos, custos fixos, vamos chamar assim, mas o que você tem mais do que tudo, no caso de um Restomod, você está comprando o conceito, a ideia e o próprio tempo que demora, né. Você está quase como se você estivesse comissionando um artista para criar algo único que vai ser apenas seu e personalizado, né. A Land Center não vai nunca fazer uma outra Land Rover Defender 90 com esse exato conceito. ele passa a ser um conceito bastante único. Se você pensar nisso tudo, no fato de ser um carro com a mecânica modernizada, que você pode usar no dia a dia, que tem um soco com Bluetooth, que tem banco de couro, que tem ar-condicionado, R$ 180 mil, para a gente arredondar, não é um valor tão fora assim para um belíssimo brinquedão de final de semana. eu adoraria muito poder dar os meus rolês para embudar as artes ou não nessa Defender 90 e, de quebra, eu estaria muito bem preparado para o caso de um apocalipse zumbi com essa mecânica Land Rover aqui, praticamente indestrutível, um carro praticamente imparável em matéria de reputação, a Defender 90. Beleza, galera? Gostaram de conhecer um pouco mais de perto esse review estático que a gente está fazendo aqui, enquanto os autódromos não são liberados novamente em São Paulo? Espero que sim, então deixa aí o seu like, deixa nos comentários que outros carros aqui, quem sabe do acervo da The Guerd, vocês gostariam de ver no acelerados. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço. E alguns... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tá boa essa luz aqui? Posso ficar aqui?